Foi bom colocar isso aqui? É bom que a gente tem que esclarecer também, vereador, líder do governo, que em Vila Velha hoje as regionais estão em emergenciais. O lixo da cidade de Vila Velha está em emergencial. Só tem uma definição essa administração. Essa administração eu defino sabe como o quê? Desastrosa. Administração desastrosa que estamos vivendo. E isso é ruim para a cidade. Estamos regredindo. Parece que voltamos ao ano de 2000. E nós estamos vivendo na era de 2017. Peço pelo amor de Deus. Peço pelo amor de Deus. Que o senhor, líder do governo, traga o prefeito aqui para ele dar uma explicação. A cidade merece uma explicação do atual prefeito, que ninguém viu, ninguém sabe onde ele... Alguém ouviu falar do prefeito aqui? Está sumido. Obrigado.